Em plena sexta-feira Linda, eu te vi Você no camarote E eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho De invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama Não tenho carne, tô de carona O meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto Eu sei fazer um lê-lê, lê-lê-lê Lê-lê-lê, se eu te pegar Você vai lê-lê-lê, lê-lê-lê Você jamais vai me esquecer Lê-lê-lê, lê-lê-lê Se eu te pegar Você vai lê-lê-lê, lê-lê-lê Você jamais vai me esquecer Em plena sexta-feira Fui tentar me distrair Chegando na balada Toda linda eu te vi Você no camarote E eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho De invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama Não tenho carro Tô de carona O meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto Eu sei fazer um lê-lê Lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê jamais vai me esquecer Vento 5, 4, 100, vai, todo mundo, ó por aqui, lá Lê, 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 lê Se eu te pegar, você vai ver Lê, 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 lê Você vai me esquecer Lê, 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 lê Se eu te pegar, você vai ver Lê, 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 lê Você jamais vai me esquecer Ah, se eu te pegar, você vai ver Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi bolo doido, foi bolo doido, sexta-feira tem de novo Na sexta-feira o bar virou uma micareta, a mulherada foi solteira e os meus amigos loucos pra beber Da faculdade eu fui pra festa, toma todas com a galera e fiz amor até amanhecer Toquei direto, fui a praia com as gatinhas na gandaia, minha galera bota pra beber Segunda de madrugada, travado, cheguei em casa, sete horas, acordei numa ressaca, tinha prova pra fazer Foi, 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 foi bolo doido, foi bolo doido, sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi bolo doido, foi bolo doido, sexta-feira tem de novo Na sexta-feira o bar virou uma micareta A mulherada foi solteira, os meus amigos loucos pra beber Da faculdade eu fui pra festa, toma todas com a galera e fiz amor até